Chegou, hein? Chegou a balão de catita Eu vou gastar o meu dinheiro com as quega no puteiro Eu vou gastar o meu dinheiro com as quega no puteiro Só no dré, só no dré, o uísque nas ideias Só no dré, só no dré, foi derramando gelas Só no dré, só no dré, o uísque nas ideias Só no dré, só no dré, e derramando gelas Eu vou beber, beber, foi lá no cabaré Eu vou beber, ficou as quega no meu pé Eu vou beber, beber, lá no cabaré Eu vou beber, beber, com as quega no meu pé Só no dré, só no dré Só no dré, só no dré, o uísque nas ideias Só no dré, só no dré, e derramando gelas Chegou, hein? Chegou a balão de catita Eu vou gastar o meu dinheiro com as quega no puteiro Eu vou gastar o meu dinheiro com as quega no puteiro Só no dré, só no dré, o uísque nas ideias Só no dré, só no dré, vou derramando gelas Só no dré, só no dré, o uísque nas ideias Só no dré, só no dré, e derramando gelas Eu vou beber, beber, voar no cabaré Eu vou beber, beber, com as quega no meu pé Só no dré, só no dré, o uísque nas ideias Só no dré, só no dré, vou derramando gelas Só no dré, só no dré, o uísque nas ideias Só no dré, só no dré, e derramando gelas Chegou, hein? Chegou o vamba, o love, catitas Meu dançais de suíque gostoso e diferente BAM! Chegou o vamba, o love, catitas Dessa maneira, você consegue o que deseja Beijar minha boca só de primeira Assim você me ganha na brincadeira Quero mais, só vem Vê fulaninha, vem, vem, vem Vem dançar comigo, meu bem Vê fulaninha, a noite é uma criança, meu bem Vê fulaninha, vem, vem Vem dançar comigo, meu bem Vê fulaninha, a noite é uma criança Chegou a balão de cadida Portão do Arrocha Dessa maneira, você consegue o que deseja Beijar minha boca só de primeira Assim você me ganha na brincadeira Quero mais, só vem Ei, fulaninha, vem, vem, vem dançar comigo, meu bem Ei, fulaninha, a noite é uma criança, meu bem Ei, fulaninha, vem, vem, vem dançar comigo, meu bem Ei, fulaninha, a noite é uma criança Ei, fulaninha, vem, vem, vem dançar comigo, meu bem Ei, fulaninha, a noite é uma criança, meu bem Ê, fulaninha, vem, vem, vem dançar comigo, meu bem Ê, fulaninha, a noite é uma criança Chegou, hein? Chegou a bala, fica de paz Escurinho do quarto, preparando o esquema Fazendo o que você gosta, quero ver se você aguentar Escurinho do quarto, preparando o esquema Fazendo o que você gosta, quero ver se você aguentar Senta, senta, senta bem lentinho Descendo devagar, fazendo bem gostosinho Senta, senta, senta bem lentinho Descendo devagar, fazendo bem gostosinho Senta, senta, senta bem lentinho Descendo devagar, fazendo bem gostosinho Você tá, você tá, o tampinho lentinho Descendo devagar, fazendo bem gostosinho Ai que homem gostoso, vem que vem, quero de novo Ai que homem gostoso, vem que vem, quero de novo Quero te dar 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 Tengo lamba love, catitas Ventura Vá Portal do arrocha Escurindo o quarto, preparando o esquema Fazendo o que você gosta, quero ver se você aguenta Escurindo o quarto, preparando o esquema Fazendo o que você gosta, quero ver se você grinta Senta, senta, senta bem lentinho Descendo devagar, vai descendo o gosto Senta bem lentinho, descendo devagar Fazendo bem gostosinho Tu senta, senta, senta bem lentinho Descendo devagar, fazendo bem gostosinho Senta, senta, senta bem lentinho Descendo devagar, fazendo bem gostosinho Ai que homem gostoso, vem que vem, quero de novo Ai que homem gostoso, vem que vem, quero de novo Quero te dar 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 E belícia B Chegou a baló Quero te dar Quero te dar Ela vem toda apaixonada, pedindo com carinho Eu te pego de jeito, vou botando gostosinho Vem toda apaixonada, pedindo com carinho Eu te pego de jeito, vou botando gostosinho E vai no toma, toma, vai Vai no toma, toma, vai Vai no toma, toma Vem morena e cê tá aqui no meu colinho Vem morena, senta aqui no meu colo em 15 minutos De botada, vou fazer tossilo de 15 minutos De botada, vou fazer tossilo de... Portal do Arrocha E ela vem toda apaixonada, pedindo com carinho Eu te pego de jeito, vou botando gostosinho Vem toda apaixonada, pedindo com carinho Eu te pego de jeito, vou botando gostosinho Vai no toma, 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 vai Vai no toma, toma, vai Vai no toma, toma E vem morena e senta aqui no meu colinho Vem morena, senta aqui no meu colinho Quinze minutos de botada Vou fazer tu se iludir Quinze minutos de botada Vou fazer você se iludir, bebê Chegou, hein? Chegou, lamba, love, catita Portal do Arrocha Chegou, lamba, love, catita Eu quero escutar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa nota dentro do corpo Me enxergo com esse porco Vou te amassar, deu tudo Gol, 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 gol Porque elas querem sentar pra mim E lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Dentro do gol Me enxergo com esse porco Vou te amassar dentro do gol Gol, 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 gol Pra novinha que me esculachou Olha como que o jogo virou Com a BM e com a Land em casa Mas ela só quer pião de gol Invejoso tá se perguntando Por que que a vida é assim Nossos porco cheio de novinha E os boy de Ferrari sozinho Que você tá pra mim Lógico que eu vou Lógico que eu vou Taca nessa nota dentro do gol E chegou com esse porco Vou te amassar dentro do gol Vou te amassar dentro do gol Chegou o Lamba Lamba e Catitas Pra novinha que me esculachou Olha como que o jogo virou Com a BM e com a Land em casa Mas ela só quer pião de gol Invejoso tá se perguntando Invejoso tá se perguntando Por que que a vida é assim Nossos porco cheio de novinha E os boy de Ferrari sozinho Que você tá pra mim Lógico que eu vou Lógico que eu vou Taca nessa nota dentro do gol Me instigou com esse porco Vou te amassar dentro do gol Gol, 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 gol Chegou o Lamba Lamba Me instigou com esse porco Lógico que eu vou E eu de longe olhando o jeito dela Será que eu tenho chance pra dançar com ela A timidez não deixa eu encostar Eu vou chamar a padrecinha pra dançar E chama a padrecinha pra dançar E junto com o Charlin vem rebolar Não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você E chama a padrecinha pra dançar E junto com o Charlin vem rebolar Não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você Chegou, hein? Chegou, hein? Chegou o Lamba Love Fica, tica Quando ela chega agita a multidão Toda a galera se reúne no salão Admirando seu jeito de dançar Linda gostosinha, rebolando, sem parar E eu de longe olhando o jeito dela Será que eu tenho chance pra dançar com ela? A timidez não deixa eu encostar Eu vou chamar a padrecinha pra dançar E chama a padrecinha pra dançar E junto com o Charlin vem rebolar Não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você E chama a padrecinha pra dançar E junto com o Charlin vem rebolar Não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você Chegou, hein? Chegou o Lamba Love Fica, tica Chegou o Lamba Love Fica, tica A melhor transa É de madrugada Eu voltando do rolê Eu louco e fuxa para Peguei a blogueira Mais cobiçada do Instagram Esse foi o teu genito Eu te pegando de manhã Esse foi o teu genito Eu te pegando de manhã Que delícia, bebê! Machucadinha de leve Vai, bebê! Vai! Ou só machucadinha De leve na blogueirinha 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 A melhor transa É de madrugada Eu voltando do rolê Eu louco e fuxa para Peguei a blogueira Mais cobiçada do Instagram Esse foi o meu genito Eu te pegando de manhã Portal do Arroxa A melhor transa é de madrugada Eu voltando do rolê, eu louco e do chapada Peguei a blogueirinha mais cobiçada do Instagram Esse foi o teu gemido, eu te pegando de manhã Pessoal machucadinha, te lendo na blogueirinha 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 Esse foi o teu gemido, eu te pegando de manhã Que delícia, bebê! O perdida no bairro tá por amaldi Pai dela nem sonha mãe dela nem E a filha é bandida que faz sacanagem Saiu com as amigas, só chega mais tarde Ou só chega mais tarde Pai! O madruginha quer sentar, buscria Pede putaria, então vou te dar Gostosa, toda delícia Amanheceu o dia, ela só quer sentar Ela pede putaria, sentar E ela pede putaria, dá tapa na raba Na hora que ela quer Senta Ela pede putaria, dá tapa na raba Na hora que ela quer Senta Ela pede putaria, dá tapa na raba Taca o trofete, meu ex-trande Chegou o amaldi O perdida no bairro tá por amaldi Pai dela nem sonha mãe dela nem E a filha é bandida que faz sacanagem Saiu com as amigas, só chega mais tarde Ou só chega mais tarde Pai! O madruginha quer sentar, buscria Pede putaria, então vou te dar Gostosa, toda delícia Amanheceu o dia, ela só quer sentar Senta Ela pede putaria, dá tapa na raba Na hora que ela quer Senta Senta E ela pede putaria, dá tapa na raba Na hora que ela quer Senta Taca o trofete, meu ex-trande Chegou o amaldi Chegou o amaldi Chegou o amaldi Cate Chegou o amaldi Chegou o amaldi Chegou o amaldi Chegou o amaldi Vai descendo devagar Vai descendo devagar Rebolando sem parar E ela já quer entrar Mas se ela já quer entrar Mas se ela já quer entrar E ela já quer entrar Só se a morena deixa Chegou o amaldi 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 E ela já quer entrar, mas se ela já quer entrar, se a galega deixar Chegou, hein? Chegou o ambaló, fica de trás Mas rastejando eu vi, tudo isso que eu acho, a mulher não vive Sem a cobra no pedaço, vai descendo devagar, rebolando sem parar E ela já quer entrar, mas se ela já quer entrar, se ela já quer entrar Se lava, lava e deixa Que lambada gostosa é essa, papai? Diferente, diferente Bate a mão pelo pezinho, sobe bem devagarinho Sobe e desce devagar, rebolando sem parar Mas ela pega na cintura, e a bicha fica dura E ela já quer entrar, mas se ela já quer entrar E ela já quer entrar, se o ambaló, fica de trás Chegou, hein? Chegou o ambaló, fica de trás Chegou o ambaló, fica de trás Perdido na putaria, com várias bebezinhas Fazendo sacanagem louca Perdido na cachorrada, só cerveja gelada Não tô valendo nada, então joga Ô balançando, balança Balança esse popô, então Joga esse popô, bebê Joga esse popô, neném Joga esse popô, ai, 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 ai Joga esse popô, bebê Joga esse popô, neném Joga esse popô, ai, 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 ai O pudocinho da lâmpa logo Que vai fazer balançar O pudocinho da lâmpa logo Que vai fazer balançar E elas podem, podem, podem sentar E elas podem, 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 podem Vai bebê! Balança esse popô, balançando, balança Balança esse popô, balançando, balança Balança esse popô, vamos em mulher! Balança esse popô, balançando, 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 balançando Perdido na cachorrada, só cerveja gelada Não tô valendo nada, então joga Balançando, balança Balança esse popô, então Mexe esse popô, bebê Mexe esse popô, neném Mexe esse... Que delícia, mulher! Vai! Mexe esse popô, bebê Mexe esse popô, neném Mexe esse popô Ai, 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 ai O fuduzinho da Lampa Love, que vai fazer balançar O fuduzinho da Lampa Love, que vai fazer balançar E elas podem, podem, podem sentar Mas elas podem, 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 podem sentar Balançando, 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 bal Amor, por que você me deixou se eu te dei? Todo amor e sempre pense em nós Todo dia eu juro, tento entender Se eu só plantei o bem e sofro por você Teu silêncio machuca, começa a falar Se vai ficar comigo ou vai me deixar Como eu vou te deixar se eu te amo? Eu fico, e mesmo que me peça pra eu ir Eu fico, e como eu vou te deixar se eu te amo? Eu fico, e mesmo que me peça pra eu ir Eu fico, e mesmo que me peça pra eu ir Todo amor e sempre pense em nós Todo dia eu juro, tento entender Se eu só plantei o bem e sofro por você Teu silêncio machuca, começa a falar Se vai ficar comigo ou vai me deixar Como eu vou te deixar se eu te amo? Eu fico, e mesmo que me peça pra eu ir Eu fico, e mesmo que me peça pra eu ir Eu fico, e como eu vou te deixar se eu te amo? E mesmo que me peça pra eu ir Eu fico, e como eu vou te deixar se eu te amo? De novo eu tô aqui com a cabeça baixa Chorando e essa dor não passa Esperando você me ligar E nada do telefone tocar De novo eu tô aqui te esperando na porta Mas meu coração não suporta A dor de te perder Será que um dia você vai voltar? É só me ligar Pense no maldito relacionamento Que tá me causando tanto sofrimento Fico o dia inteiro a esperar Mas nem se não dela me ligar Pense no maldito relacionamento Que tá me causando tanto sofrimento Fico o dia inteiro a esperar Mas nem se não dela me ligar Chegou o amor Chegou o amor Fica de taça Falando de amor E novamente eu aqui me pego Pensando na gente No nosso relacionamento Difícil e complicado Difícil e complicado E meus amigos até tentaram Me avisar Mas eu não dei ouvidos Preferi continuar Pense no maldito relacionamento Que tá me causando tanto sofrimento Fico o dia inteiro a esperar Mas nem se não dela me ligar Pense no maldito relacionamento Que tá me causando tanto sofrimento Fico o dia inteiro a esperar Mas nem se não dela me ligar É só me ligar De novo Fico o dia inteiro a esperar